Essa é pra aqueles guriês de 70, 80 anos Tomar um remédio Fiz a proposta pra minha nega véia Dei pro berço e pra cama cê fumo Credo meu véio que eu não acredito 78 ainda sabe o rumo Olhei uma perna por 20 minutos Ela dizia tu me faz teteia Vista a bombacha e saia do quarto Que desse jeito você mata a véia Saí pra fora igual um cunhudo Fazendo estudo das minhas ideias Se ela descobre o tal de azulzinho Eu fico sozinho e perco a minha véia A medicina muito me ajuda Porque eu andava era só biquipena Hoje inventaram o tal de Viagra Andou faceira arrastando a chilena Rapaz, eu tô igual um cunhudo Foi fazer queixa pra minha vizinha Que eu andava faceiro demais Fazendo coisa que até Deus duvida Que não fazia em tempo de rapaz Minha vizinha já me conhecia E umas vortinhas que nós tinha dado Ouviu calada as queixas da mulher Disse, pois é, os homens tão mudados No outro dia veio me cobrando Tô te esperando, vem às 11 horas Só não esqueça do teu azulzinho Que era o meu véinho batendo as esporas A medicina muito me ajuda Porque eu andava era só biquipena Hoje inventaram o tal de Viagra Andou faceira arrastando a chilena É como diz o meu pai Tem que gostar da fruta Hoje bem cedo me fui pra farmácia Buscar aquele remédio azulado Quem me atendeu foi o seu Eugênio Acabou convênio dos aposentados Disse pra ele o senhor me ajude Tô sem saúde, dói o coração Ele foi seco, me falou baixinho Desse gentil, o severiclasbão Agora que a véia tava animada Apaixonada pelo garanhão Tô derrubado, revólver sem bala Vou comprar uma corda, me vou pro galpão A medicina muito me ajuda Porque eu andava era só biquipena Hoje inventaram o tal de Viagra Andou faceira arrastando a chilena Simbora, Gaitê!